Em entrevista ao El País de agosto do ano passado, vossa senhoria disse que, aspas, ele se aconselhava muito pouco com os ministros. Tinha um aconselhamento paralelo. E quando você tem pessoas que te aconselham falando o que você quer ouvir, dizendo o que você está certo e que isso vai acabar, não escuta a ciência. Quem eram essas pessoas a que vossa excelência se referia? Olha, senador, eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. O ministro da Saúde é o ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar. ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas explicações. Eu estive dentro do Palácio do Planalto quando me fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido, quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que foi, havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão. Mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. Então, por essas questões indiretas de, ah, está tendo uma reunião com outros médicos, com outras pessoas, com outros auxiliares, eu imagino que ele construiu, fora do Ministério da Saúde, ele construiu alguns aconselhamentos que o levaram para essas tomadas de decisões que ele as teve. Mas eu não saberia ele nominar a cada uma delas. O senhor falou aí no ministro Osmar Terra, e a pergunta é, ele foi um grande defensor contra o isolamento social, e repetia que não ia haver mais de duas mil mortes. Ele tinha alguma teoria atrás disso, ou era apenas uma opinião pessoal dele? E qual foi a argumentação dele, por exemplo, dentro dessa mesma ideia, que eu quero entender, o que tinha atrás do pensamento do presidente e de seus assessores, para que não fosse feita uma campanha que todos os países do mundo estavam fazendo naquele momento. Essa é a minha questão, e só essa questão, em homenagem aqui ao nosso presidente Andolfo, para a economia de tempo. Muito obrigado. Bom, é muito difícil você entender sobre qual teoria, né? A impressão que eu tenho é que havia algumas teorias que eram mais simpáticas. Uma delas era, olha, o brasileiro vai se contaminar, ele mora em aglomerados, ele mora sem esgoto, então vai se atingir o coeficiente de proteção de rebanho. Eu acho que esse foi um dos, talvez, que possam ter sido essa inspiração dessas pessoas, né? Para levar até o presidente. Eu acho que esse era um argumento que eles poderiam colocar nesses termos. Essa reunião desses médicos com os outros ministros não estavam filhos, não. Estavam os outros ministros, estavam vários lá, Jorge Ramos, estava Barra Torres, estava o ministro Heleno, enfim. Olha, você sobe para a reunião e estavam dois médicos, aquela Nisi Yamaguchi, que era chamada para dar essas coisas sobre cloroquina. Eu acho que, basicamente, existia uma outra versão. Não, nós tínhamos um caminho, nós tínhamos uma caminhada com o que nós tínhamos ali do Ministério da Saúde, acoplado com tudo que a gente tinha de instituições mais históricas. Adolfo Lutz, Fiocru, enfim. Fazendo, ligando com Harvard, enfim. Ligando com o que a gente tinha de melhor e convivendo. Era uma época, e isso é comum em pandemias, começam teorias. Elas brotam diariamente, teorias sobre o teste, teorias sobre... Porque é o desconhecido, a ciência vai tateando. Tem pessoas que, embora tenham feito essa previsão, o senhor cita aí, nosso colega de Câmara, Osmar, ainda hoje ele falou, está vendo? Agora está caindo o caso, conforme eu previ. Nós estamos em 410 mil, ele previu 800. Mas ele está mantendo firme, conforme a previsão dele. São pessoas que acreditam. Não é uma coisa assim. Eles acreditam, acreditam naquele caminho. Não é errado acreditar naquele caminho. Só que as evidências científicas têm que ser a base para a tomada de decisão. Então, o que eu posso dizer, senador Otácio, é isso. Se eu alertei o presidente, alertei, falei. Só para o término final dessa carta, é nesse sentido, tendo em conta que a atuação do Ministério da Saúde no preparo, vigilância e resposta à pandemia, em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional do Decreto de 30 de janeiro de 2020, fundamenta-se nos fatos apurados, nas evidências científicas e na observância dos princípios e regras que alicerçam os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro. Recomendamos expressamente que a Presidência da República reveja o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências da saúde da população brasileira. Quer dizer, todas as... Tudo o que eu podia fazer em termos de orientar, não vai nesse caminho, que esse caminho é extremamente perigoso, foi feito. Agora, ele tinha, provavelmente, outras pessoas que diziam, olha, isso que o Ministro da Saúde está falando está errado, vá por esse caminho. É uma decisão dele. É uma decisão dele.